E aí pessoal, beleza? Dando uma oportunidade aqui aos vídeos de Kid Camillion Vou fazer agora a fase 1 de cálculo de zoom E vamos lá Droga, 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 droga E agora que não é fácil, posso subir Beleza Aqui a gente está na Elson R14 Então até o próximo vídeo, valeu